Estourou, papai! Estourou, papai! Estourou, papai! Estourou, papai! Estourou, papai! Estourou de novo Estourou, papai! 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 Toma a catucada dos moleques de 18 Toma a catucada dos moleques de 18 Nós não é papai anjo, mas nós curte o de 18 Nós não é papai anjo, mas nós curte o de 18 Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto Então bate quando eu vou por cima, pô Soca com o tempo pro gosto, então Bate quando eu vou por cima, pô Soca com o tempo pro baixo, aí Bate, bate, bate Toma, 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 toma Toma, 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 toma Essa botada, botada, catucada, violenta Nessa fogueta, catucada, velho Toma, 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 toma Toma, toma, toma Essa botada, botada, catucada, violenta Nessa fogueta, catucada, violenta Alô, maçã, tá aí, esses 10 terroristas tamo junto, é nóis Alô, King pra casa Alô, Jeff Mix tamo junto Alô, Jeff Pince, Deus Dia 15, daquele jeito, papai Mas ela diz que eu sou safado e não curto de 18 Ela diz que eu sou safado e não curto de 18 Mas não sabe ela que o novinho faz gostoso Mas não sabe ela que o novinho faz gostoso Toma catucada dos moleque de 18 Toma catucada dos moleque de 18 Toma catucada dos moleque de 18 Nós não é papai anjo, mas nós puxa o de 18 Nós não é papai anjo, mas nós puxa o de 18 Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto Então, bate quando eu vou pra cima, coa Soca com tempo pro moço Então, bate quando eu vou pra cima, coa Soca com tempo pro macho, aí Basta, 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 basta Daquele jeito, falou rei do paredão, tamo junto Estou de novo Vai, rasga do paredão Isso é chicão do pisão Daquele jeito papai Cheia de tensão, ela brotou num balhão Deixote, um curto, chamando atenção Tá com as amiguinhas, ela tá na maldade Foi fazer gostoso, sequência de bate-bate Cheia de tensão, ela brotou num balhão Deixote, um curto, chamando atenção Tá com as amiguinhas, ela tá na maldade Foi fazer gostoso, sequência de bate-bate É só pentada, pentada, pentada na safada É só pentada, pentada, toma tabela, cara É só pentada, pentada, pentada na safada É só pentada, pentada, é só pentada, pentada, pentada na safada É só pentada, pentada, é só pentada, é só pentada Estourou papai, e dessa vez eu não tô sozinho não Eu tô com ele, chega pra cá danão dos teclados Tchaca, tchaca, estourou papai, nasci Cheia de intenção, ela brotou no bainão Tchotinho curto, chamando atenção Tá com as amiguinhas, ela tá na maldade Vem fazer gostoso, sequência de bate-bate Cheia de intenção, ela brotou no bainão Tchotinho curto, chamando atenção Tá com as amiguinhas, ela tá na maldade Vem fazer gostoso, sequência de bate-bate É só pentada, pentada, pentada na safada É só pentada, pentada, toma tapa na cara É só pentada, pentada, pentada na safada É só pentada, pentada, vai tomar tapa na cara É só pintada, pintada, pintada na safada É só pintada, pintada, tomando tapão na cara É só pintada, pintada, pintada na safada É só pintada, pintada, vai tomar tapão na cara Valeu, Chico do Pinzeiro, tamo junto, é nóis papai Estouro! Estouro de novo Tchaca, tchaca, tchum Mas, daquele jeito papai Eu falei, grabezinho Ela tem muito seguidor, eu também virei seu fã Tô curtindo essa rabeta no feed do Instagram Num histórico, posto o vídeo, vai descendo sensual Me deixando maluquinha, curtindo, passando mal Tem muito seguidor, eu também virei seu fã Tô curtindo essa rabeta no feed do Instagram Num histórico, posto o vídeo, vai descendo sensual Me deixando maluquinha, curtindo, passando mal Num histórico, posto o vídeo, vai descendo sensual Me deixando maluquinha, curtindo, passando mal Sei que eu te deixo logo, ai de mim se tu me pega Não dá pra detender a coitada da minha tchaca Sei que eu te deixo logo, ai de mim se tu me pega Não dava pra defender a coitada da minha tcheca 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 E se achicando o piseiro, daquele jeito Estourou papai Tchaca, tchaca, tcham Alô, mangaka, tamo junto é nóis Ela tem muito seguidor, eu também virei seu fã Tô curtindo essa rabeta no feed do Instagram Num story, posto vídeo, vai descendo sensual Me deixando maluquinha, curtindo, passando mal Tem muito seguidor, eu também virei seu fã Tô curtindo essa rabeta no feed do Instagram Num story, posto vídeo, vai descendo sensual Me deixando maluquinha, curtindo, passando mal Num story, posto vídeo, vai descendo sensual Me deixando maluquinha, curtindo, passando mal Sei que eu te deixo logo, ai de mim se tu me pega Não dava pra defender a coitada da minha tcheca Sei que eu te deixo louco, ai de mim se tu me pega Não dá pra defender a coitada da minha tcheca 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 Daquele jeito papai Tchaca tchaca tchum Isso é chicão do pinzeiro Daquele jeito Eu falei Brrrrrafico Daquele jeito Você sabe né Que estourou Essa chicão do pinzeiro Daquele jeito Tchaca tchaca tchum Por essa você não esperava Olha o que a vida te aprontou Você aí com o atual E eu aqui com o outro amor Sentar na suíte do lado Mas eu queria estar aqui Fazendo um lavo pesado Eu sei que não vai ter aí Vai ouvir O meu gemido e o gemido dela E ficar só na vontade E de sentar no lugar dela Vai no bloco, bloco, met, met Queria estar comigo na suíte No bloco, bloco, met, met Queria puxar No bloco, bloco, met, met Queria estar comigo na suíte No bloco, bloco, met, met Queria estar comigo na suíte Por essa você não esperava Olha o que a vida te aprontou Você aí com o atual E eu aqui com o novo amor Você tá na suíte do lado Mas você queria estar aqui Fazendo um lavo pesado Eu sei que não vai ter aí E vai ouvir O meu gemido e o gemido dela Vai ficar só na vontade De sentar no lugar dela No bloco, bloco, met, met Queria estar comigo na suíte sete No bloco, bloco, met, met Queria estar comigo na suíte sete Olha no bloco, bloco, met Na suíte sete No bloco, bloco, met, met Queria estar comigo na suíte sete Tamo junto É o bonde do Fizê Esse é Chicão do Fizê Alô Alex Casual, tamo junto é nóis Alô Breno Henrique Tchaca, tchaca, tchaca É sucesso Rasga no paredão Isso é Chicão do Fizê Daquele jeito Em nome da churri de promoções e eventos Tamo junto é nóis Ela é danada Ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Ela é danada Ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum estourou? E penei-se cachorro, vira lata E penei-se cachorro, vira lata Alô Master Drive, o melhor pendrive do Brasil Alô Anderson, estourou Alô do revestimento, tamo junto a nós Alô com as baterias, marco da Pitu Ela é danada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Ela é danada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum estourou E penei-se cachorro, vira lata E penei-se cachorro, vira lata Bumbum gigante Bumbum gigante Bumbum gigante Fique-se cachorro, vira lata Fique-se cachorro, vira lata Bumbum gigante Bumbum gigante Alô carro e moedas, tamo junto a nós Alô Igor Veículo Tamo junto Alô lote CDs, R17 CDs Tia de ICD Vai! Asga no Paredão Isso é Chicão do Piseu Daquele jeito E mete é sol Olha as curma de passar no mão Que legal Hoje já desçou nenhum canal Tá nevando em portão Já resgata o manal Mas vai pela sombra E tá andando com Deus Nunca se assombra Os homens tão na esquina Cortando a lombra E os hitam na titã Vai cortando a onda Nunca vi mais grande Bumbum gigante Bumbum gigante A boca vivem Ninguém sabia Eu quero todo mundo Tudo Vai botando a pega O sob o imudo Tá hora tu vai acabar Tomando susto Olha o caminhão do elemento É o passo É bem lento Vai fechando o tempo Ganhando faca na cintura Dispositiva só pra tomar duas viatura Monta a dancita é uma mistura Morando na praia, mesmo assim a vida é dura Pra gerar suave, do nada o clima muda Vai passar na frente a máquina que te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botar na fé, não soube, mudou Na hora tu vai acabar tomando susto Se adianta, tu tá enterado Que o negra é considerado E andar com vários do seu lado Da oeste, da zona sul É o terror do piramuru Veio pra arrastar todo mundo É ele que faz na feira Que traz na cera, é a pica, é a bagaceira Tu que é o besta, é a nada Muita experiência, dez anos de caminhada Tá sempre se arriscando na missa, nunca deu falha Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botar na fé, não soube, mudou Na hora tu vai acabar tomando susto Vai acabar tomando susto Perfeita que chama, né? Com esse rabetão me chamando atenção Desejo que você caia em cima de mim É perfeita que chama, né? Imagina você na sua melhor versão Sensacional, vem aqui no meu colchão Escandalosa Na cama você é tão perigosa Mas eu não vou te dar moleza, não Sua raba hoje vai sentir pressão Oh, escandalosa Na cama você é tão perigosa Mas eu não vou te dar moleza, não Sua raba hoje vai sentir pressão E eu já tô vendo ela em cima Mexe a raba, bota a raba Aqui no meu colchão Mexe a raba, bota a raba Chama na depravação Mexe a raba, bota a raba Aqui no meu colchão Mexe a raba Vai! Escandalosa Na cama você é tão perigosa Mas eu não vou te dar moleza, não Sua raba hoje vai sentir pressão Oh, escandalosa Na cama você é tão perigosa Mas eu não vou te dar moleza, não Sua raba hoje vai sentir pressão E eu já tô vendo ela em cima de mim E pra cantar comigo eu chamo ele Eu sou Rocha Tchaca, tchaca, tchaca Deixa comigo meu amigo Chico do Piseiro Vamos que vamos, vamos que vamos É perfeita Tchamané Com esse rabetão me chamando atenção Desejo que você caia em cima de mim É perfeita Tchamané Imagina você na sua melhor versão É sensaciável bem aqui no meu colchão Ah, escandalosa Na cama você é tão perigosa Mas eu não vou te dar moleza, não Sua raba hoje vai sentir pressão Escandalosa Na cama você é tão perigosa Mas eu não vou te dar moleza, não Sua raba hoje vai sentir pressão E eu já tô vendo ela em cima de mim Fecha a raba, quica a raba Aqui no meu colchão Fecha a raba, quica a raba Chama na depravação Fecha a raba, quica a raba Aqui no meu colchão Fecha a raba, quica a raba Escandalosa Na cama você é tão perigosa Mas eu não vou te dar moleza, não Sua raba hoje vai sentir pressão Escandalosa Na cama você é tão perigosa Mas eu não vou te dar moleza, não Sua raba hoje vai sentir pressão E eu já tô vendo ela em cima de mim Muito obrigado meu amigo Chicano Piseiro Vamos que vamos bebê, tamo junto Estourou papai Isto é Chicago Piseiro Tchaca tchaca tcham Daquele recipe Tava no baile da Colômbia, encontrei novinha lá Depois de várias bebedeiras, teve logo tchaca-tchaca Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de goxoso Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Ela me falou assim, ó Seu gostoso, gostoso, gostoso Escuta você de fato, na minha cama, gritando bota Pedindo soco, botando tudo na taxa chota Rebole e chora Seu gostoso Escuta você de fato, na minha cama, gritando bota Pedindo soco, botando tudo na taxa chota Rebole e chora Pego o controle, aumenta no talo E se achando, fizeram Daquele jeito Tava no baile da Colômbia, encontrei novinha lá Depois de várias bebedeiras, teve logo tchaca-tchaca Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de goxoso Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Ela me falou assim, ó Olha, Seu gostoso, gostoso Seu gostoso, gostoso Escuta você de fato, na minha cama, gritando bota Pedindo soco, botando tudo na taxa chota Rebole e chora Rebole e chora Rebole e chora Seu gostoso Escuta você de fato, na minha cama, gritando bota Pedindo salto, botando tudo na taxa choda É mole, chora, 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 é mole, chora Estourou papai Em nome da show, promoções e eventos, tamo junto é nóis Daquele jeito papai Alô, escuta, top mix, tamo junto Alô, é minha história, tamo junto Daquele jeito papai Estourou Estourou de novo Alô, Jeff Mix, tamo junto Alô, alô, Lava Jato, tamo junto Hoje o clima tá bom Tá bom tomar a cerveja que tá Hoje o clima tá bom Tá bom tomar a cerveja Já chamei a Karine, a Carol e a Neide Elas sentam gostoso Vem sentando, vai Hoje o clima tá bom Tá bom tomar a cerveja que tá Hoje o clima tá bom Tá bom tomar E já chamei a Karine, a Carol e a Neide Elas sentam Estourou papai Um dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, fé inabalável, peço a meu Deus que proteja meus aliados Um dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, fé inabalável, peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca, é, é, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé, mas se tiver mandado, volta direto Essa vida é muito louca, é, é, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé, mas se tiver mandado, volta direto Tchaca, tchaca, tchaca Alô, parelhinha ousada, tamo junto é nóis Alô, João Pedro e CD Alô, Diego e divulgações, tamo junto é nóis Alô, Lô e CD Black e CD Alô, Sangre e CD, tamo junto é nóis Alô, Zói é um CD Martins, tá beleza Alô, Diego e quem tá se comendo Hoje o tempo tá bom, tá bom tomar cerveja que tá Hoje o tempo tá bom, tá bom tomar cerveja Já chamei a Karine, a Carol e a Neide Ela senta gostoso, vem sentando Estourou! Família tocada, vem na balada Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louco É, é, é E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé, mas se tiver mandado, volta direto É, é, é Essa vida é muito louco, é, é E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé, mas se tiver mandado, volta direto Estourou de novo Então para tudo que o moleque é foda Então para tudo que o moleque é foda É só capa de um tiro No rabão dessa gostosa É só capa de um tiro No rabão dessa gostosa É só capa de um tiro No rabão dessa gostosa Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Ok, meu playstation por um Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Toquei meu playstation por um Estourou papai Daquele jeito Vamos bater o grave, o melhor pendente do Brasil Alô Anderson Daquele jeito papai Tá no louco se dele Moleque se dele Vai Então para tudo que o moleque é foda Então para tudo que o moleque é foda É só capa de um tiro No rabão dessa gostosa É só capa de um tiro No rabão dessa gostosa É só capa de um tiro No rabão dessa gostosa Estourou de novo Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Toquei meu playstation por um Bota pra cantar papum 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 Toquei meu playstation por um Bota pra cantar papum 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 Toquei meu playstation por um Alô Zao Marco da Motopi, tamo junto é nóis? Alô do Revencimento, tamo junto! Alô Marco Pigamix, não é pinga muito espanhão, hein? Marco da Pitu, oi? Novo da Chorris, Provações e Eventos, tamo junto é nóis? Tchau! Copia, vagabundo! Oxê, é o solo no Tik Tok, é? Não, só quem é? Isso é Chicão do Pinzeiro, daquele jeito! Estourou papai! Novinha louca minha olhando aqui tarada Tá piscando o olho, ela quer dar uma sentada Hoje vai dar bom, porque sei que ela vai querer novinha Vamo pro escuro, o que é que você vai fazer? Vamo pro escuro, o que é que você vai fazer? Vamo pro escuro, o que é que você vai fazer? Eu vou sentar só pra você Vamo pro escuro, o que é que você vai fazer? Novinha louca minha olhando aqui tarada Tá piscando o olho, ela quer dar uma sentada Hoje vai dar bom porque eu sei que ela vai querer Novinha, vamo pro escuro, o que é que você vai fazer? Novinha louca minha olhando aqui tarada Tá piscando o olho, ela quer dar uma sentada Hoje vai dar bom porque eu sei que ela vai querer Novinha, vamo pro escuro, que estou? Você tá só pra você, você tá só pra você Mete, mete no escuro, então vem, vem Vem me fuder, eu vou sentar só pra você Vou ficar só pra você, me mete com o carinho E hoje eu tô com a cor Você tá só pra você, você tá só pra você Mete, mete no escuro, então vem, vem Vem me fuder, eu vou sentar só pra você Vou ficar só pra você, me mete com o carinho E hoje eu tô com a cor Alô, Marcei, nós estamos junto, é nóis O melhor pendão vem do Brasil Alô, eu sou Tchaca, tchaca, tchaca O nome da Chorris, Promoções e Eventos Tamos junto, é nóis Daquele jeito, papá Alô, no do revestimento, tamo junto Alô, Marcei, CD Alô, Jeff Mix, é Alô, Solião, do CD Galenque nas recomegas Alô, no do revestimento, é nóis Alô, Jeff Mix, tamo junto O que novinha gostosa, ela tá cheia de tesão Empinando logo a raba, que o pai tá tapão Vem jogando safada, empinando a raba Os moleque da quebrada da tapa no teu rabetão Vem jogando safada, empinando a raba Os moleque da quebrada da tapa no teu rabetão Atenção na minha Vem empinando a rabetão, vai O menino anda quebrada, anda muito violento Empinando a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Tô tá fora e o bujo, não é bom, deixa eu a esposa Alô, na churris, promoções e eventos, tamo junto, é nóis Alô, Master Drive, vem o melhor pendrive, que é o melhor do Brasil Alô, Anderson Tudo revestimento O que novinha gostosa, ela tá cheia de tesão Empinando logo a raba, que o pai tá tapão Vem jogando safada, empinando a raba Os moleque da quebrada da tapa no teu rabetão Vem jogando safada, vem jogando a raba Os moleque da quebrada da tapa no teu rabetão Alô, Anderson, novinha Vai Tô tá fora e o bujo, não tá fora e o bujo, não é bom, deixa eu a esposa Tô tá fora e o bujo, não tá fora e o bujo, não é bom, deixa eu a esposa Alô, Lido, CD, tamo junto a nóis Alô, Redo, Paranão, tamo junto Daquele jeito Alô, Marcos da Pitú Já, já, nós tamo a mão, né? Estourou de novo Esquece A sexta-feira ela liga Dizendo que quer de novo FDF topado E só cadão bem gostoso Ela bebe um drea E fica toda animada Rebolando gostoso Dando aquela sentada Rebolando gostoso Dando aquela sentada E ela senta, vai Senta, vai Eu vou socando na checa E ela tá pedindo mais E ela senta, vai Senta, vai Eu vou socando na... Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Estava na xereca do jeitinho que ela gosta Bota, 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 bota Bota, 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 bota E bota, 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 bota É tapa na xereca do jeitinho que ela gosta A sexta-feira ela liga, dizendo que quer de novo FDF topado E soltadão bem gostoso Ela bebe o DREA e fica toda animada Rebolando gostoso, dando aquela sentada Rebolando gostoso, dando aquela sentada E ela senta, vai, senta, vai Eu vou soltando na xereca e ela tá pedindo mais E ela senta, vai, senta Cadê seu novinha? Bota, 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 bota Bota, 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 bota É tapa na xereca do jeitinho que ela gosta Bota, 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 bota Estourou de novo O nome da churrisse, promoção de evento, tamo junto a nós Daquele jeito papai, isso é chitão, muito zero E sabe que sou foda, novinha vou te pegar Vai ser daquele modelo, só não vai se apaixonar Moleque é foda, tu vai ficar só no chá Penetrada na safada e tu vai se apaixonar Estourou papai! Ela tá fumando um chá, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de pirão Com a seda rosa, pra ver se ela esquece aquele meu chá de pirão Alô Lucas da Amanda, tamo junto a nós Alô Didi da Vaca, ele é tá Alô Bugi do Carvaco Estourou de novo Alô Júlio César, alô Júnior Não sabe que sou foda, novinha vou te pegar Vai ser daquele modelo, só não vai se apaixonar Os moleque é foda, tu vai ficar só no chá Penetrada na safada e tu vai se apaixonar Penetrada na safada e tu vai se apaixonar Estourou Ela tá fumando um chá, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de pirão Ela tá fumando um chá, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de pirão Ela tá fumando um chá, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de pirão Ela tá fumando um chá, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de pirão Alô Marcelico, tamo junto Alô Dupo Rebelo, Estivano, tamo junto a nós Alô Lucas da Béria Alô, carro e moda, estamos juntos Alô, Igor, Raí, Globo Ah, pelo paredão Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Caiteiro, toca o negócio aí Tchaca, tchaca, tchá Isso é chicão do pisé Daquele jeito, pelo paredão E no sertão, o calor tá de matar Sonomato, seu shortinho, por isso eu vou te contar O mato, tu tá lá no sítio, mandou te avisar Quando o bonde mandar, tu não vai parar de sentar Senta, piranha na regaça O jique patrocina é o bonde do cangaço Pode chamar as amigas, que o chicão já deu papo Vai ficar loucona pros caras aqui lá do alto Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pros cangaço do sertão Já que tu já tá na vibe, não perde a coordenação Vem jogando tudo no colinho do padrão Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pros cangaço do sertão Já que tu já tá na vibe, não perde a coordenação Vem jogando tudo no colinho do padrão Todo mundo aqui vai dançar, aquele que não dançava Vai engolir chumbo, vai dançar Rasga, vai Tchaca, tchaca, tchaca Alô, caminhão, Jouta M, tamo junto, é nóis Alô, maluco, milão, tamo junto Eu falei, Brasil E no Santão, o calor tá de matar Só não mata seu shortinho, por isso eu vou te contar O Matuto tá lá no sítio, mandou te avisar Quando o bonde mandar, tu não vai parar de sentar Senta, piranha na regaça O G que patrocina é o bonde do cangaço Pode chamar as amigas, com o chicão já deu papo Vai ficar loucona pros cara que lá do alto Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pros cangaços do sertão Já que tu já tá na vibe, não perde a coordenação Vem jogando tudo no colinho do patrão Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pros cangaços do sertão Já que tu já tá na vibe, não perde a coordenação Vem jogando tudo no colinho do patrão Estourou de novo Daquele jeito, papai Isso é Chicão do Piseira Alô, Eduardo, divulgação, tamo junto, é nóis Alô, Caminhão JM, tamo junto Alô, Lodice 10 Ela me ligou, já sei o que ela quer Hoje na minha mesa aparece o cabaré Só novinha top, a selecionada A professora na arte da sentada Combo de uísque, com Red Bull Aqui na minha festa eu sou o número um E no final vai ser tudo liberado Calcinha desce, dentro do carro Calcinha desce, dentro do carro Desce, patrocinada, quer ser, vai Então, novinha, tu vai ter que dar sentada Quer ser patrocinada Quer ser... Cadê a sua novinha? Tirando sentada, vai, vai E quer ser patrocinada Quer ser patrocinada Então, novinha, tu vai ter que dar sentada Quer ser patrocinada Quer ser patrocinada Então, novinha, tu vai ter que dar sentada Alô, Sangre e CD, tamo junto, é nóis Alô, Zanão e CD, tamo junto Alô, King Prata Alô, Anstrota Ela me ligou, já sei o que ela quer Hoje na minha mesa parece o cabaré Só novinha top, as selecionada As professoras na arte da sentada Combo de uísque, com Red Bull Aqui na minha festa eu sou o número um E no final vai ser tudo liberado Calcinha desce, dentro do carro Calcinha desce, dentro do carro Quer ser patrocinada Quer ser patrocinada Então, novinha, tu vai ter que dar sentada Quer ser patrocinada Quer ser... Puxa! Vai! Quer ser patrocinada Quer ser patrocinada Então, novinha, tu vai ter que dar sentada Alô, Galeguinas, encomendas, tamo junto, é nóis Alô, Dependo, pai, velho, estoura tudo É religioso, papai Alô, Jeff Mix, tamo junto Alô, Lobo e CD Estourou! Estourou de novo Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca Eu fui pro vale com as novinha Ela estava muito louca O padre não tá tocando Elas com o dedo na boca Chamei as novinha Tapando a sua raba E tá novinha safada E tá novinha treinada Quando eu te pegar Toma, toma na tua raba Ou quando eu te pegar Toma, toma na tua raba E quando, estouro Ele gosta de aventurar Safadinho, esse menino Ele gosta de aventurar Safadinho, esse menino Vai voltando Eu vou sentando Vai voltando Eu sento Na ponta do pinto Ele vai voltando Vai sentando Ele vai voltando Eu sento Na ponta do pinto Ele vai voltando Eu vou sentar Ele vai voltando Eu sento Na ponta do pinto Ele vai bolhando Vai soltando Ele vai voltando Eu fui pro baile com as novinhas, elas estavam muito loucas O paredão tá tocando, elas com o dedo na boca Chamei as novinhas, me tacou na tua raba E tá novinha safada, e tá novinha treinada Quando eu te pegar, toma, toma na tua raba E quando eu te pegar, toma, toma na tua raba Quando eu te pegar, toma, toma na tua raba Ele gosta de aventurar, safadinha esse menino Ele gosta de aventurar, safadinha esse menino Vai botando, eu vou sentando Vai botando, eu sento na ponta do brinto Ele vai botando, vai sentando Ele vai botando, eu sento na ponta do brinto Ele vai botando, vai soltando Por isso que eu falo, não confunda, não confunda MC Deney Estourou de novo